O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou redes sociais para fazer insinuações sobre supostos benefícios que a China teria com a crise do coronavírus. A embaixada chinesa reagiu também na internet. A mensagem do ministro da Educação foi publicada ontem numa rede social. Abraham Weintraub usou o jeito de falar do personagem Cebolinha, criado por Maurício de Souza, que troca o R pelo L. A intenção do ministro era ridicularizar o fato de alguns chineses, quando falam português, também trocarem o som das letras. No texto, Weintraub insinuou que a pandemia da Covid-19 seria um plano infalível chinês para dominar o mundo. Depois da repercussão negativa, o ministro da Educação apagou a mensagem. Hoje, a China reagiu. A embaixada chinesa publicou um texto afirmando que tais declarações são completamente absurdas e desprezíveis. Que tem cunho fortemente racista, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável nas relações China-Brasil. A embaixada da China disse ainda que a pandemia da Covid-19 está se espalhando globalmente, trazendo um desafio que nenhum país consegue enfrentar sozinho. E concluiu, instamos que alguns indivíduos do Brasil corrijam imediatamente os seus erros cometidos e parem com acusações infundadas contra a China. Pouco depois, o embaixador da China, Wang Ming Yang, disse por uma rede social que o lado chinês aguarda uma declaração oficial do lado brasileiro sobre as palavras feitas pelo ministro da Educação, membro do governo brasileiro. E marcou o perfil do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério da Educação disse que não comenta postagens do ministro em redes sociais. O Ministério de Relações Exteriores não respondeu e o Palácio do Planalto informou que não vai comentar. Weintraub voltou a se manifestar nas redes sociais. Não pediu desculpas. Afirmou que os hábitos alimentares na China levaram à proliferação do vírus e que os chineses são os únicos que se beneficiam da pandemia. Esse não é o primeiro constrangimento diplomático causado por pessoas ligadas ao governo nesse período em que o Brasil precisa da ajuda da China para enfrentar a Covid-19. Em março, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez postagens responsabilizando o governo chinês pela pandemia de coronavírus. A China repudiou as acusações e exigiu um pedido de desculpas do Brasil. Na avaliação do ex-embaixador do Brasil na China, Roberto Abdenur, a mensagem, assim como já tinha sido a do deputado Eduardo Bolsonaro, foi desrespeitosa e contra os interesses do Brasil. Foi um gesto descabido, despropositado e inoportuno. Eu diria que agora é hora de que o Itamaraty entre em cena e faça algum gesto, não um gesto de humilhação, mas um gesto digno de procurar passar por cima, dar alguma satisfação ao lado chinês a propósito das infelizes declarações do ministro da Educação. A Maurício de Souza Produções declarou que não autorizou o uso de personagens pelo ministro da Educação, que preza a amizade entre todos os povos e manifestou admiração pela China.